Você vende produtos de informática e quer entender como que você vai realmente performar suas vendas dentro do Mercado Livre? Então fica comigo porque a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Perguntar vários pontos pra você e pontos que você tem que pensar porque esse nicho é cheio de particularidades. Então vambora! Eu sou Alexandre Nogueira, seu fundador da Universidade Marketplace, a maior empresa de consultoria pra venda no Mercado Livre e em todos os Marketplace de toda a América Latina. Nós somos hoje a maior consultoria credenciada ao Mercado Livre também. Então vem com a gente, se inscreva, clica no sininho aí depois porque muitas vezes você não é notificado e a gente tá sempre soltando conteúdo de muita qualidade aqui pra vocês. Então bora! Vamos lá falar sobre como vender informática dentro do Mercado Livre. Bom, como você já vende informática, você já sabe alguns pontos que eu vou citar, mas vale muito a gente trazer pra mesa. Primeiro de tudo, o nicho de informática dentro da sua maior parte dos sub-nichos e aí vamos entender o que é o nicho de informática, a categoria geral informática e no sub-nichos a gente tem desde produtos pra memória, a gente tem a parte de processamento, a gente tem a parte de acessórios. Então informática é muito amplo, primeiro de tudo, mas uma particularidade que a gente tem dentro do nicho de informática é que é um nicho muito competitivo, independente de em qual momento você esteja entrando nesse negócio. O próximo ponto é que se você já vende esses produtos, se você já tem esses produtos, você tem que começar com ele, com certeza, você tem que continuar vendendo ele e se esforçando pra vendê-los. O que a gente tem que entender é que como é um nicho altamente competitivo, muito provavelmente eu vou ter que garimpar boas opções pra eu poder lucrar um pouco mais, mas ao mesmo tempo eu vou precisar de volume. E quando a gente fala de volume, uma primeira estratégia pra você já levar pro teu negócio é você negociar coisas pontuais com o seu fornecedor, pra que você tenha volume naquele item. Então é muito difícil você ter sucesso dando informática se você for muito generalista, porque você tá comprando tudo a preço de tabela, o que provavelmente não te dá competitividade. Quando a gente entra no âmbito das marcas, existem muitas marcas hoje que o produto vem via Paraguai. Então a gente sabe que isso é uma realidade, tô aqui jurando ninguém, nada disso, mas a gente sabe que isso é uma realidade e que isso às vezes prejudica um pouco da competitividade. Se você traz seu produto, se você compra seu produto aqui internamente, então você também vai avaliar quais as marcas que você vai atuar. Porque existem marcas que são muito mais afetadas pela vinda de produtos ou que a pessoa importa de alguma outra maneira ou que vem do Paraguai, etc. Ao mesmo tempo, você também pode selecionar outros canais aonde fica um pouquinho mais difícil pra jogar esse jogo quando o produto não tem uma origem 100% legalizada. Não vou nem falar a lista aqui, mas 100% legalizada. Quando a gente olha pro Mercado Livre, o que eu tô querendo dizer? Se você estiver nesse oceano de altíssima competitividade, note e repare se os seus concorrentes que vendem aquela mesma marca, aquele tipo de produto que você vai se aventurar, que você vai vender o que você já vende, você já domina aquilo, se eles estão no Fulfillment. Por quê? Sempre que eu tenho um nicho altamente informal em algumas particularidades, em alguns detalhes, como é esse caso, a gente também tem sempre pouca adesão ao Fulfillment, porque afinal lá é 100% de emissão de nota fiscal. Então, ficar esperto nesse cenário, porque você pode ter oportunidades olhando pra isso, desde que o seu negócio tenha esse lasco pra você poder colocar os seus produtos no Fulfillment da forma correta. Um outro ponto, né? Quando a gente fala de olhar pra coisas não tão competitivas. Dentro de informática, a gente tem sub-nichos gigantes. E dentro disso, a gente tem tendências, que é o primeiro ponto. Então, você tem que focar muito no que tá na moda, né? O que tá vindo aqui e tentar identificar isso com uma rapidez maior. Como é que você pode fazer isso? Seguindo concorrentes que normalmente trazem as tendências primeiro. Seguindo concorrentes que já vendam mais do que você e normalmente estão mais abertos a enxergar essa oportunidade e testar aquilo e tracionar. Seguindo influenciadores que ditam moda dentro do seu nicho, sub-nicho. Dentro de informática também isso é muito importante, né? O fone, o mouse, o teclado, a memória, o tipo de computador que aquela pessoa tá usando. Quando a gente olha, informática também te ajuda um açaí na frente, porque como todo negócio, quando é uma novidade, você pega um momento onde as pessoas não estão todas despertas pra isso. E aqui é o melhor momento pra você surfar em margem. Depois isso tende a ou estabilizar, quando é um produto que não vai parar de vender, ou isso tende a cair, quando é um produto que vai perdendo a venda, porque a competitividade aumenta demais. O grande segredo de informática também, quando você crescer bastante, e aí se você já estiver em algumas regiões, existem várias regiões do país que entregam subsídios. A gente já teve experiência aqui com empresas de informática que elas estavam fora de São Paulo, porque elas conseguiram subsídios dentro do sub-issue dele, que era importante, e que isentavam de vários impostos que faziam com que ele ficasse competitivo. Fala, pô, não posso, se eu não conseguisse a mesma licença em São Paulo, eu não posso ir pro Fulfillment. E pra ele a conta fechava, porque ele conseguia ser muito agressivo em preço. E quando eu olho pro Mercado Livre, o ponto-chave também é se você estiver entrando agora, pra vender como pessoa física. Cara, é muito difícil você vender, porque você vai estar fora da Melinete. Melinete é a rede logística do Mercado Livre. Se você já tem empresas, você tem que correr ao máximo pra entrar pelo menos no ponto de envio, pra depois plantear uma coleta, pra assim que possível estar no Fulfillment. Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha pro Mercado Livre, ele valoriza muito essa parte da logística, e além disso, você tem, mesmo estando em uma outra região, a gente tem regiões que o Mercado Livre atende em mais de 3 mil cidades, já deve ter superado isso bastante, desde o último número divulgado, que ele entrega em um dia. Então a gente tem várias ofertas de outras regiões do país, que não são só do estado de São Paulo, que estão sendo entregues em um dia em vários lugares, né? Com o selinho chega amanhã e tudo mais. Então isso te traz uma competitividade pra usar a isenção que você conseguiu. O grande negócio é, Ale, é estável vender informática? Na grande maioria das vezes sim, a gente não tem grandes oscilações. É muito competitivo? É. Mas ao mesmo tempo a gente já tem clientes que validaram tipos de produtos, e aí entendo o que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que você vai pegar uma marca que já existe e vai importar dela de forma legal, tá? Tô dizendo que você vai validar o tipo de produto, então vamos pegar como exemplo aqui com um fone. Então eu tô lá com um fone, eu tava procurando um fone, mas meus fones são muito pequenos. Então eu validei aquele fone e as pessoas estão comprando o fone, aquele estilo de fone e etc. Não existe patente disso, a gente já tem clientes nossos fazendo o movimento de importar dentro de informática a sua marca própria pra ele poder sair da competição, mas ele já adquiriu, com as marcas nacionais, o volume que ele precisa pra conseguir importar e girar o seu próprio produto vendendo. Tá? Ah, então informática é sim, né? Muito mais do que anunciar. Na verdade, desde praticamente todos os nichos, você tem que fazer muito mais do que só anunciar. Só anunciar vai te trazer um resultado limitado ou nenhum resultado. Então você precisa casar todos os acessórios e todas as artimanhas e artifícios que você possa usar pra ter desempenho dentro de informática. Deixa aqui embaixo teu comentário, eu quero entender se você vende informática, se é competitivo mesmo. Se o que eu falei tá certo, coloca aí, coloca a tua opinião também sobre esse nicho, porque é muito importante pra gente poder evoluir. E eu não posso deixar de fazer um convite pra você, pra você acelerar o teu negócio, pra que você tenha resultado dentro do Marketplace. Se você ainda não vende com a sua loja dentro do Marketplace, nos dias 11, 12 e 13 de janeiro, a gente vai realizar três aulas gratuitas pra você que vão mudar o teu jogo, que é a grande virada. É um evento gratuito, 100% online, pra você poder participar onde eu vou trazer um conteúdo muito pesado e totalmente aplicável pra você ter resultados dentro do MercadoLibre. Então clica aqui embaixo no link que tá aqui embaixo pra você poder participar. 11, 12 e 13 de janeiro. Te vejo na grande virada do teu negócio. e aí e aí tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.